E aí beleza? Salve, salve família palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui. Então não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações pra vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. E eu já começo te contando que torcida do Palmeiras escolhe goleiro para ser contratada em 2022. É isso mesmo, o goleiro Mailson tem 25 anos de idade e a revelação do esporte. Com a eminente saída de Jailson em final de contrato, o Palmeiras deve se reforçar com o novo goleiro para a próxima temporada. E a torcida palestrina já teria escolhido um novo arqueiro para ser reserva de Everton no próximo ano. Mailson do esporte. O goleiro foi o grande destaque do esporte na derrota para o Palmeiras por 2x1. O camisa 1 evitou que o esporte fosse goleado para o verdão. Ele foi o melhor atleta em campo, mesmo sofrendo dois gols. Nas redes sociais, a torcida do Alviverde pediu para que o Palmeiras contratasse o goleiro Mailson. O camisa 1 do esporte é visto como um bom reserva para o Everton. Veja um pouco da repercussão. Abre aspas. Mailson pode vir a ser futuramente o reserva de Everton e, consequentemente, o sucessor dele. Veja em Mailson o reserva do Everton em 2022. Fecha aspas foram alguns dos comentários no Twitter. Mailson tem 25 anos de idade e é revelado no próprio esporte. Até então, é o único clube da carreira do atleta, onde ele estreou como profissional em 2017. Nesta temporada, o goleiro soma 39 partidas. Bom, mas e aí, rapaziada? Na sua opinião, vocês acham que Mailson do esporte seria um bom reserva para o Everton em 2022? Sim ou não? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, Edu Dracena aceita a proposta e deixará o Palmeiras para comandar o futebol do Santos. É isso mesmo. A tendência é de que o gerente de futebol do Peixe, Jorge Andrade, deixe o cargo. O ex-jogador Edu Dracena aceitou uma proposta do Santos para assumir um cargo no departamento de futebol do clube. Capitão do tricampeonato da Libertadores da América pelo Santos em 2011, o ex-zagueiro exercia a função de assessor técnico no Palmeiras. Já é esperado que o ex-zagueiro esteja na Vila Belmiro nesta quarta-feira para acompanhar o duelo contra o Fluminense, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pouco antes do Bahia vencer a Chapecoense no último domingo e empurrar o Santos para o Z4 do Brasileirão, com apenas 29 pontos, no 17º lugar, o comitê de gestão do Santos já havia se reunido virtualmente para debater o momento do clube. O entendimento interno foi de que era preciso fazer algo para evitar a queda, daí a ideia de buscar Edu Dracena. Bom, mas e aí, rapaziada, na sua opinião, vocês acham que Edu Dracena fará alguma falta para o Palmeiras? Sim ou não? Já deixa a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, palestrinos, e já mudando de assunto, torcida do Palmeiras critica Luiz Adriano e pede a saída do atacante. É isso mesmo, Mancha Verde emite nota oficial, querendo a retratação do jogador. Através do Twitter, a torcida mostrou indignação com a comemoração do Camisa 10 na vitória sobre o esporte, quando pediu silêncio às arquibancadas. A relação conturbada entre Luiz Adriano e Palmeiras ganhou mais um capítulo nesta terça-feira. Nas redes sociais, alguns torcedores criticaram a atitude do atleta durante a última partida da equipe. Pelo Brasileirão, o Verdão superou o esporte por 2x1 de virada no estádio do Alens Parque. O centroavante marcou o gol do empate no segundo tempo e na comemoração pediu silêncio. O jogador já vem sendo alvo de críticas há algum tempo. Principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, exigiu uma retratação de Luiz Adriano em texto assinado pela diretoria. A Mancha viu o gesto com falta de respeito de um jogador com a sua torcida. A torcida organizada acredita que a postura do centroavante só traz estresse sem necessidade para o clube, que está há cerca de um mês da final da Copa Libertadores. Abre aspas. Estamos nos aproximando do dia de uma grande final no Uruguai e tal atitude desse jogador só traz estresse sem necessidade. Exigimos uma retratação do jogador para com seus torcedores, que pagam o seu salário. E se o jogador faz tal gesto para a torcida adversária, ele é punido dentro do decampo com cartão amarelo ou dependendo da gravidade vermelho. Esperamos que a diretoria do Palmeiras dê uma punição ao mesmo. Luiz Adriano, presta atenção. Muito respeito com a torcida do Verdão. Fecha aspas. Dizia parte da nota da torcida organizada. Bom, mas e aí, rapaziada? Na sua opinião, vocês acham que Luiz Adriano merece alguma punição? Sim ou não? Já deixa a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também. Beleza? Bom, palestrinos, e já mudando de assunto, Neto crava campeão da Libertadores e diz que mudou sua opinião. É isso mesmo. No programa Os Donos da Bola, o apresentador Neto não ficou em cima do muro e cravou quem será o campeão da Libertadores 2021. Para o ex-jogador e ídolo do Corinthians, o Palmeiras vai superar o Flamengo e conquistar o Tri da América. Abre aspas. Vou falar agora aqui. O Palmeiras vai ganhar a Libertadores. Pode colocar aí e pode repercutir em tudo aí. O Palmeiras é tricampeão da Libertadores. Fecha aspas. Declarou o apresentador. Para Neto, o atual momento do Flamengo aumenta as chances do time comandado por Abel Ferreira sair campeão do torneio continental. Os comandados de Renato Gaúcho estão a três rodadas sem vencer no Brasileirão e com a derrota para o Fluminense no último sábado. Neto vê a equipe e o treinador pressionados para a final. E ele ainda disse. Abre aspas. O Flamengo não vai ganhar do Palmeiras. Escuta o que eu estou falando. Pelo que eu estou vendo do Flamengo, o pessoal querendo derrubar o Renato, a imprensa, da Palmeiras. Mudei a minha opinião. Antes eu achava que dava Flamengo. Fecha aspas. Completou o apresentador. O confronto entre as duas equipes na final da Libertadores está marcado para o dia 27 de novembro, às 17 horas horário de Brasília, na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Os dois times decidem o título em partida única e com a presença da torcida disputada no Estádio Centenário. Bom, mas e aí, rapaziada? Na sua opinião, vocês estão confiantes na vitória do Verdão em cima do Flamengo na final da Libertadores? Sim ou não? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também. Beleza? Bom, palestrinos, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas notícias do palestra desta terça-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo, meu amigo. Já vai lá agora mesmo. Inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para você. Valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço e eu espero você aqui amanhã no próximo vídeo. Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri